E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, é dia da gente testar se existe mulher interesseira aqui na minha cidade. Galera, hoje eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui com essa belezinha aqui, ó, minha moto, é uma BMW S1000, tá ligado? Ó, é, S1000, irmão, BMW S1000. Essa belezinha, ela tá aqui no canal desde nove milhões de inscritos, né mano? A cada um milhão de inscritos a gente troca de moto, no caso eu comprei ela, só que eu ainda não consegui vender. Não sei se eu vou vender ela, mas enfim, eu tô com a S1000 aqui e com a Titã do Leandro. Leandro, chega aqui, Leandro, vem aqui. Vem pra cá, vem pra cá, e aí, mano, o que você tem a dizer? Vamos ver se hoje vai dar pra 150. Será que hoje arruma alguma coisa, Leandro? Vamos ver, vamos tentar de novo. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar as duas motos na rua e vou esperar passar alguma mulher, tá ligado? E na hora que passar alguma mulher, eu vou abordar ela, chamando ela pra dar uma volta na Titã e vou chamá-la também pra dar uma volta na S1000. Eu quero ver a reação das mulheres na hora que elas verem que o rolê não vai ser de S1000 e vai ser de Titã. Ou que o rolê não vai ser de Titã ou vai ser de S1000. Galera, vai ser muito legal esse vídeo, porque, mano, eu quero ver, mano, se tem mulher interesseira aqui ou não. A gente já viu que existe algumas, mas hoje a gente vai testar com a S1000. Essa moto aqui, a mina V, elas não aguentam, mano. Isso aqui, fi, aqui o negócio é louco, tá ligado? Se der na que ver isso aqui, esquece. Vamos sair daqui agora, mas antes eu quero dar um aviso muito rápido aqui pra vocês. Eu queria apresentar pra vocês aqui o Smully. Galera, pra quem não conhece o Smully, é a melhor rede social que tem pra você que quer ficar por dentro do mundo da música. Com o Smully, você consegue cantar as músicas dos seus artistas favoritos, como o Pablo Vittar, Felipe Araújo, Isa, Nayara Zevedo e muitas outras que tem dentro da rede social. Galera, sério, até eu, mano, com essa voz ruim, minha, ruim, essa voz de locutor de rádio falida, com os efeitos que tem dentro do Smully, eu consegui cantar perfeito. Eu usei o filtro de voz Super Studio e o efeito Paris, que deixa a imagem do vídeo assim bonitinha. Então, se você canta mal, igual eu, e é feio, igual eu, vai dar tudo certo, mano. É só você usar o efeito Super Studio e o Paris. Ó, se liga aí o jeito que ficou eu cantando a música Espaçosa Demais do Felipe Araújo, se liga. Tem como ser um pouco menos linda, tem como eu ser o dono da minha vida, tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça, tem como ser um pouco menos linda. Vocês viram, né, mano? Ó, ficou perfeito, velho, ficou perfeito. Com esses efeitos que eu falei pra vocês, a voz fica muito mais bonita e o efeito de vídeo também fica maravilhoso. Tem outros efeitos, sabe, que você também pode estar usando. E detalhe, você também pode estar cantando ao vivo com seus amigos através do Live Jam. Com o Live Jam você consegue cantar ao vivo. Então, eu vou deixar aqui, ó, o link do Smully. No primeiro link da descrição, ele tá disponível pra Android e pra iOS. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Já vai lá, faz o download. Se cadastra e segue meu usuário, que é MikeMoraes021, que tá aparecendo aqui na tela. E canta essa música junto comigo, que eu vou estar postando os melhores resultados lá no meu Instagram. Então, mano, não perde tempo, já vai lá, faz o download, me segue e canta junto comigo, espaçosa demais, do Felipe Araújo. Agora, eu vou fazer o seguinte, temos umas interesseiras pra gente testar, vamos ver. Tá preparado pra ver o retorno da Titã? Partiu, bora lá. A última vez, né, foi de 1.200, né, mano? Ó, 1.200 tá lá, mas agora não vai de S1000, mano. Bora lá, vamos lá. Bora, né? O Matheus quase não vai junto com o nosso. Eu vou ficar rindo de fundo lá, só na camerazinha. É, o Matheus vai ajudar na câmera e vai observar. Você já viu testando as interesseiras alguma vez na vida? Só por vídeo. Só por vídeo? Hoje eu vou ver pessoalmente. É, então hoje a gente vai ver, ó. Mano, então me deseja boa sorte. Vamos nessa e vamos testar as interesseiras, moleque. Hoje a gente vai descobrir se a gente prefere a Titã ou a BMW S&U. Ai, ai, ai. Tá vendo uma menina? Não tem só ver, hein? Oi, moça. Oi. Tudo bom? Você tem um minutinho pra falar comigo? Sim. Como que você chama mesmo? Amanda. Amanda. Prazer, eu chamo o Mike. Nossa, você tá cheirosa, Amanda. Eu morava lá no Acre. E eu mudei pra cá agora, aqui pra Londrina. E eu tô conhecendo aqui ainda, sabe? Você mora aqui por perto? Moro aqui pertinho. É? Veio caminhar um pouquinho? É, vim dar uma volta aqui. Veio caminhar, né? Nossa, é gostoso aqui, né? Esse lago, né? É maravilhoso. Nossa, esse lago é tão bonito, né? É tão bonito quanto você, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é solteira? Eu sou. Você é solteira? Sim. Solteira. É que é assim, ô, Amanda. Eu mudei pra cá, né? Agora, né? Igual eu falei pra você. Eu era lá do Acre, né? E eu tô dando umas voltas aqui por Londrina. Tô tentando ver o que tem pra fazer por aqui, sabe? Eu vim com essa moto, vim de lá, vim andando com ela. Muito bonita. Bonita, né? Top, hein? Eu sonho. E vou te contar, né? Deu? Seu sonho? Você gosta de moto? Adoro. É? Adoro. Ah, então acho que nós dá certinho um pro outro, né? Certeza. É? Você já tava indo embora? Você ia pra algum lugar? Ah, eu ia dar uma voltinha aqui. É? Por quê? Eu tava pensando, de repente, sei lá, ele dá uma volta. Você quer passar seu número pra mim? Pode marcar de fazer alguma coisa? Anota seu número aqui pra mim, ó. Anota aqui, ó. Vou colocar aqui, aí. Anota aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? Uhum. Vou salvar aqui a Amanda, futura namorada. Nossa, 20 anos, você novinha, bonita, mulher do céu, o que que é isso? Então, você quer que eu te leve na sua casa? Pode ser. Pode ser? Uhum, pode ser. Eu te levo, daí não é marca de sair outro dia, então se você quiser dar uma volta agora, não sei. Pode ser. Mas você é solteira mesmo, né? Sou, sou sim. Certeza? Uhum. Eu posso confiar em você? Pode. Posso? Ai, 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 ai. Ó, então vamos lá, então, né? Vamos lá. Você é solteira mesmo? Eu sou. Legal, aqui? Vamos lá. Mas não é nessa daqui? Hã? É nessa daqui, né? Tem alguém me ligando, meu Deus? Deve ser minha mãe. É minha mãe, ó. Mãe. Depois eu te atendo, mãe, que eu tô tão ocupado. Não, mas você deve ser nessa aqui. Tem algum problema? Ah, mas você falou que é essa. Essa aqui é muito velha. Eu não tô vendo, por favor. Não, vamos, relaxa. Não. Relaxa, vamos, vamos. Hã? Não vou, não. Vamos? Não, não, não. Vamos, pô. Eu tô brincando com você. Você acha que eu ia fazer uma dessa com você? Tá bom. Não, jamais. Jamais eu ia fazer isso. Era só pra zoar, né? Olha, você me assustou, hein? Mas o que que tem andar na moto dessa? Não, essa é muito velha. Tá tudo quebrada. Tá tudo quebrada. É. Eu deixei meus capacetes aqui pra... Sei lá, né? Porque vai que alguém rouba, né? Mas vamos aqui, ó. Já andou na moto dessa antes? Não, é a primeira vez. É? Tá, primeira vez, hein? Primeira vez. Sobe aí, então. Cuidado, hein? Que banca aí é alta, hein? E aqui, pra você ficar de boa mesmo, você tem que ficar bem assim, sabe? Tem que... O que que você tá achando? Legal? É. Pena que a alegria de interesseiro dura pouco, né? Desce aí um pouquinho, desce um pouquinho aí. Desce que as duas motos é minha. Você não quer andar na motinha ali comigo ali, mas nessa aqui você quer? Tá aqui o capacete aqui, vai. Você é muito interesseiro, sabia? Você tem que tomar vergonha na cara. E não fazer isso com os homens, meu. Porque tem tanto cara humilde por aí. Agora, por causa da moto, você vai escolher a pessoa? Fica pra próxima, hein? Moleque! Leandrinho, Leandrinho tá zoando ela. Leandrinho, cão. É, mano. Que loucura, papai. Eu vou estacionar ali, vamos tentar mais uma. Vamos esperar a poeira baixar um pouquinho. Vamos tentar mais uma, mais uma. É, bravo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, hein, mano. Tem que se inscrever. Se não se inscrever, eu não testo mais interesseiro, hein. Então se inscreve. Vamos chegar aí aos milhão de inscritos nessa bagaça. Tudo nosso. Bravo, moleque. Rapaziada, mano. Vocês viram que a menina ali, mano, era muito interesseira, velho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar um tempinho aqui, né. Já falei com a minha mãe aqui no telefone. E eu vou fingir, tá ligado, que eu tô de titã, mano. Eu vou ignorar a presença da BM, tá ligado? Agora, se aparecer mais uma menina, mano, aí não vai fazer o teste. Leandrinho. Leandrinho, você zoou a menina, mano? Ei, mas eu acho que não pegou, mano. Ah, caramba. Fica de zoa aí que deve estar engraçado ficar vendo isso. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar aqui, então. E já, já, na hora que passar alguém aqui, tá ligado? Mas vai abordar. A menina vai testar. Vamos ver se é interesseiro ou não. Vocês têm que se inscrever no canal e deixar muito like nesse vídeo. Ó, bater aqui, ó, 100 mil likes, hein. Ó, conto com vocês aí. Então deixa o like no vídeo. E também se inscreve aqui no canal, pra gente chegar em 11 milhões de inscritos. Bom, agora, o que nos resta aqui, mano, é esperar. Mano, tá vindo uma menina ali. Ai, deixa eu ficar aqui. Aqui na titãzinha. Oi, moça. Oi. Boa tarde, tudo bom? Prazer, meu nome é Crodofreudo. Eu morava ali no... É Crodofreudo. Como que você chama mesmo? Pra ela. Ah, é? Prazer, velho. Prazer. Viu, eu morava no Acre e eu mudei pra cá agora, sabe? Já foi no Acre? Não. Você tinha que ir lá conhecer a qualquer hora. Tão os dinossauros da hora lá pra não andar. Mas aí, eu mudei pra cá agora e eu não conheço nada aqui, sabe? Eu mudei essa semana, eu vim de moto, de lá aqui, acredito? Você tem coragem de andar tudo sem de moto? Quer essa moto aí? Não, mas isso aqui aguenta. Isso aqui aguenta. Eu acho que não. Quantos anos você tem? Tenho 22. Nossa, você é novinha, né? É, foi então. Caramba, uma mulher bonita dessa. Você é solteira? Não, não sou. Solteira? Ah, meu... Meu, mas... O que tá fazendo aqui agora? Não, eu tô fazendo uma caminhada aqui. Só caminhando? Aham. É? Você não tá afim de tomar um sorvete? Conversar um pouquinho? Meu, como eu mudei pra cá agora, eu não conheço ninguém, entendeu? Então, eu queria fazer amizade assim, sabe? Aham. Mas então, é que eu tô um pouco atrasada. É? É. Você não quer passar seu número pra mim? Ah, não, moço. Não vai dar... Sério? Sério. Pô, vamos dar a volta. Essa moto aí? É, o que que tem? A Titã, 2005. Essa moto velha aí? Olha pra mim, moço. Ah, mulherão desse, né? Então, você acha que eu vou andar nessa moto? É, não sei. Achei que você... Esse capacete deve ser roubado. Por quê? Como um capacete bonito desse, andando numa moto velha dessa? Não vou não. Vamos dar a volta? Passa o telefone, então. Não. Só o telefoninho. Não, moço. Passa o númerozinho pra mim, o WhatsApp. Não, deixa eu pra próxima, tá bom? Então, beleza, né? Tá. Então, beleza. Deixa eu botar. Oi. Você não falou daquela moto que era a sua? As duas são, na verdade. Essa aqui é do meu funcionário. Eu queria andar naquela, mas... Essa moto aqui, eu quero dar uma volta. Isso que? Nessa moto aqui, eu quero dar uma volta. Nessa aqui você quer andar? Eu quero. Mas por quê? Porque eu morro de vontade de dar uma volta. Tá. Ô, você viu, né? Ah? Quem que é ele? Vai se fuder. É o meu funcionário, ele tá tomando caldo de cana ali. Ah, eu nem tô falando com ele, eu tô falando com você. Ah, você quer andar aqui, você quer? Quero. Aqui eu quero. Ah, para, mas... Não, só se não é fonesse. Não, nessa daí eu não vou. Alô, Leandro. Não quer dar uma titã, Leandro? Ah, vai. Eu nem tô falando com você, mas cessa. Você quer ir mesmo? Quero. Certeza? Só uma minutinha. Você quer meu número? Eu passo o meu número. Você quer passar seu número para mim? Quero. Ah, não sei se eu devo passar meu contato para você, sabe? Por quê? Sabe, eu acho que tipo assim, você é muito interesseira, né? Eu interesseira? É, você não quer andar aqui, sabe por quê? Por quê que tem aqui de errado na moto? É porque eu sempre tive vontade de andar numa moto dessa, é meu sonho. É, olha, então... Só hoje eu vou dar você para dar uma volta, tá? Vem aqui. Pega aqui. Aqui, desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, deu uma volta. Fica aí, que você é muito interesseira, viu? Não, vai ser aqui. Ah, dá a luzinha. Aí. Maluco, engraçado. Oi, caramba, mano. É cada uma, velho. Tá maluco, tio? Mano, deixa o like ao novo vídeo, que é muito importante. Mano, do CS1000 causa demais. Deixa o like, gente, deixa o like. Por hoje, acho que já deu, né, mano? Vou voltar para casa, tá ligado? Ih, vamos que vamos. Bom, gente, cheguei aqui em casa. Mais uma vez solteiro, né? Mais uma vez solteiro. Você acha que o problema é eu? Cara, o problema não está em você, Mike. O problema está na mulheres. As mulheres de hoje em dia, assim. Não todas. Não, não pode analisar, não é mais. Não, mas não todas. Mas o Mike está procurando o amor perfeito, gente. Então... Pô, fala que eu sou gay, mano. Não sai ninguém. Gente, não é que acontece tudo isso, velho. O Mike precisa do amor verdadeiro. Então ele está procurando o amor verdadeiro. É isso que está acontecendo, entendeu? Mano, o Leandrinho, você ficou zoando a menina lá, mano? Ah, lógico. Você viu que foi o gado? Você chorou de bolão. Eu tive que zoar. Mereceu, ela mereceu. Nossa, ô, mas pelo amor de Deus, hein, mano? Fala muito com aquelas meninas, velho. Demais, demais. Na hora que ela viu a BM, a bichinha não jogou. Queria andar com a BM, pô. Ter jogado no lago. Ô, Leandrinho, mas valeu por emprestar a titanzeira, mano. Enquanto a Tuday não está pronta, o Leandrinho está rachando com nós, emprestando aquela máquina ali. Qualquer dia, mano, você vai ver. Alguma menina vai topar de subir na moto do Leandrinho, mano. Mulheres, fronteiras do Brasil, o Leandrinho e o Mike. A gente do Mike, a gente é um amor perfeito, velho. E bom, gente, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Mano, se inscreve aqui no canal para a gente chegar em 11 milhões de inscritos. Estamos aí, ó, na reta, tá ligado? Não está na reta final, mas está na reta. Então se inscreve e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Conto com vocês, beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!